Fala galera, beleza? Subi na caçamba aqui da Milona pra mostrar a fazenda pecuária pra vocês aqui no Mato Grosso do Sul, passar a atravessar no meio dos gados aí. F1000 pessoal, bruto hein? Claro que não fique muito barulho de vento pra vocês, que já tá dentro da propriedade. Fiz um vídeo aí no caminho, que vai ao ar também, bastante vídeo aí. Aliás, comenta aí pra mim se vocês estão gostando. Nessa série de vídeos diferenciados, né, o canal é sobre a... Pra quem tá caindo aqui de paraquedas, que acaba pesquisando aí por vídeos de fazenda, nosso canal é sobre uma loja de carro, que eu tenho no interior do estado de São Paulo, lá em Piraçununga, chama Rodrigo Automóveis. O Rodrigo inclusive tá aqui, dá oi aí, pai. E aí? Dá oi, ó. A gente veio passar o feriado aqui, dia 15 de novembro de 2022, aqui na fazenda, aqui do nosso tio, fazendeiro, perto do Pantanal. Nossa, né, loraiada. Quantos anos que tem esse aí, tio? Oito. Qual que é a idade desse gado? A idade melhor, é o S-M-R-G-2 mesmo. A idade melhor, é o S-M-R-G-2 mesmo. Ó, pessoal. Legal, hein? Pessoal, aí pensa numa F1000, que é boa. É, calho de trabalhar, né? Mas acredita se quiser, pintura de fábrica não tem, tem que pintar inteira, mas não tem uma peça que foi pintada. Vai embora, não gasta nada, trabalha aqui, que não tem pra ninguém. Deixa eu ficar virado de assim pra escapar do vento. Esse é ozão azul. Ó o step. Tem uma dos An 50, seis cilindros, turbo, escape direto, vinho também, dessa cor. Tá aí pra frente, daqui a pouco nós encontra com ela aí. Tá metade da família aqui na F1000 e ponta metade, lá na 250-ona. A 250, a hora que eu mostrar pra vocês, se alguém achar bacana e quiser comprar, liga aqui na loja que eu posso contar todo o dono que ele vem. A Milona não vai embora, não. Já tá 30 anos trabalhando, vai ficar mais 30. A porteira. Quem não conhece, esse aí que é o Rodrigo, do título do canal, Rodrigo Automóveis. Meu pai. Segura. Será que pode postar um vídeo assim, em cima da caçamba? Pessoal, lembrar que aqui é propriedade privada, hein? Aqui dentro a caminhonete é um brinquedo, não é? Não é meio de transporte. Nossa, que barulheira. É que agora o sol tá muito quente, pessoal. Até deu uma refrescada que choveu de madrugada, né? Mas não vai dar pra filmar nenhum animal, anta. Aqui tem de tudo que você se pensar. É ema, siriema, anta, onça, onça parda, tem pra todo lado. Esse aí é bom que a gente não encontra, né? Ainda mais que eu tô aqui em cima. Mas não vamos acabar conseguindo mostrar nada por conta do horário, né? Vamos ver se eu faço um vídeo à noite também, caçando perigo de F-1000. Olha lá, 250ona tá lá na frente. Ô, tio, qual que é o tamanho dessa fazenda? 1.029 é o quê? Grande, hein? Boa. Isso aí é comédia, hein, pessoal? Tio Roberto. Vocês conheceram ele no vídeo passado. Pessoal, vou terminar esse vídeo por aqui. Depois eu filmo mais lá na frente que tem mais lugar legal pra mostrar. Ih, pessoal, aqui eu vou ter que continuar o vídeo, hein? Tirei até o telefone da cabeça pra mostrar o potro ali. Será que é manso? Olha só que beleza. Isso aqui vai ser a thumb do vídeo. Deixa eu até sentar aqui pra pegar de um jeito bacana. Olha isso, ó. Tá dando uma chuvida pra cá, hein? Olha a curva de nível, pessoal. Isso aqui é pra parar a água, hein? Travar a estrada. Ó, lá que eu vou mostrar. Fica até o final do vídeo pra ver. Lá embaixo, nós... Não sei como é que tá, né? Faz muito tempo que eu não venho aqui. Mas costuma-se cruzar uma água ali, hein? Mas costuma-se cruzar uma água ali, hein? De caminhonete. Vamos dar uma volta de F1000. Agora fica forte, né? Olha o Tereré do Sul-Mato Grossense. Nossa. Bora, gordo Vem aqui atrás Vai contando aí que eu tô filmando Fazendo um vídeo Fazer um vídeo da fazenda Vai apresentando aí que eu não entendo nada De fazenda, só de carro Você fala também Fala também Ó, pessoal, 250 aí Pronto, nós vamos pra lá? Isso Ih, lá é legal, hein? Tá cheio d'água ainda lá embaixo? Tá d'água ali? Tá Jacaré, tem pra essas bandas? Tem ali na represa Lá tem O que mais que tem de bicho pra cá? Tem tudo que você pensar, né? Tem ampla, tem Tem tudo E aqui Vai difícil de ver, né? Essas horas, nem chance Ali na climata, ali mesmo Na correnta aí Numa onça É, pardo ou pintado? Pardo ou pintado? O tio falou Tá aqui Tá aqui que você apresenta A currinha aqui Pra rapaz dele No cá aqui Pode ir aí Pode falar Não, mas você fala aí E quantas cabeças aqui Hoje 1.400 e pouco É vaca por bosta, hein? É E o burro, velho De 40 anos Tá aí ainda? É que não É, é ele? É ele Pera, então Tá conservado Pessoal, lá na frente Que é legal Cheio d'água É Não seca nunca isso Não seca É, né? Vai nadar Vai trompar Com a sucuri aí Não tem? Agora é Virar até de costa Top, hein? Legal, cara Ah, pra lá não Pra lá não tem essas coisas Não Tá vendo? Olha aqui Já plantou Gradiou tudo O que plantou aí? Olha Ó Ó Ó Ó, pessoal Aqui plantou pasto Olha só Que vista Comenta aí, pessoal Quem que já veio pra cá Quem que mexe com essas coisas Vamos interagir um pouco Nos comentários aí Que eu vou responder Todo mundo nesse vídeo Comenta aí Se vocês estão gostando Nesses vídeos Diferenciados aqui Do Do Mato Grosso Saindo um pouco Do Que eu trago pra vocês De carro, né? Apesar é que Pode ir, ó Toca Toca Sou Sei mesmo Por enquanto Tem o 20 20 20 Ele tem 45 Foi Escavar a layada Tá lá em cima Tá Um pouquinho Ele também Vamos 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 Dar essa arvona Aqui Nossa Senhora Já subiu O grau Do óculos Tô vendo Mais nada Quantos Meios Que tem Esses Novilha Não sou Vou voltar Na hora Que pareciam Os cavalos As coisas Diferentes Escavalo Tudo ele E seis Anda Não Esse daqui Não Não é domado Não Olha o potrinho E Os Os Se inscreva no canal. 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 E aí